Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Antes de eu começar a comentar o assunto que inclusive você já viu aí que é sobre o acidente que aconteceu, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero falar algo sobre uma amiga quando a gente estava saindo da igreja. Essa amiga se sente a poderosa, trabalha mais do que todo mundo e não vou explicar o jeito que ela trabalha, mas ela trabalha demais da conta, sendo que não precisava de trabalhar tanto. Mas de repente ela vê as outras irmãzinhas da mesma idade dela que já estão assim entregando, está assim mais parada e reclamando às vezes um pouquinho da saúde, é um probleminha aqui, é um diabetes, é tanta coisa que ela disse o seguinte, e você fulana, eu não dou lugar para a doença não, a gente não pode ficar dando lugar para a doença. Engraçado, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós não precisamos de dar lugar para a doença não, a doença vem sem encontrar lugar, ela chega e está entrando e o resto é que vai saindo, porque é assim, que você que às vezes tem um problema de diabetes, você tem um problema de colesterol, tem um problema de hipertensão, você tem um câncer, você tem alguma coisa, um problema na cabeça, um distúrbio, uma depressão, você não dá lugar para essas coisas, mas de repente elas chegam e você fica aí lutando porque você não sabe o que fazer, mas é dessa forma. Mas o que eu quero falar sobre o Tarcísio Vida no Ceará, é que no momento em que ele estava ali no trabalho, correndo atrás da realização dos sonhos das pessoas, levar cestas básicas para fazer o Natal das pessoas felizes, de repente acontece esse acidente com ele e com a esposa dele. Ele disse que graças a Deus, com eles, você vai ver aí o que ele falou, vou deixar aí o depoimento dele, mas o carro dele vocês vão ver também, aliás, já estão vendo, todo amassado, quebrou vidro, não ficou nada, mas o resto, como dizer, nós não podemos parar, tem pessoas que dependem de nós e que estão precisando da nossa força, da nossa ajuda, então nós vamos à luta e é assim pessoal, não podemos parar e nem lamentar, não adianta ficar lamentando aquilo que aconteceu, porque às vezes Deus até permite que certas coisas acontecem na vida da gente, para a gente poder dar uma parada, de repente a gente quer correr muito, quer ir além das nossas condições e de repente Deus permite, olha, vai mais devagar, e é por aí, e se você está correndo demais também, é momento de você dar uma paradinha, vai para o joelho, ora a Deus primeiro, fala com Deus, pede a Deus paciência, calma, tolerância, para que você possa prolongar os seus dias, porque às vezes no meio das aflições, a gente vem, a pressão sobe, o diabetes aumenta, os problemas intestinais, eles estragam também a nossa vida, o nosso humor, estraga tudo, os problemas, a dor de cabeça, ataca problema de visão, então vem muita coisa acompanhada com os estresses da vida, então vamos fazer o seguinte, vamos mais devagar, orar a Deus, nos preparar para também realizarmos o nosso Natal feliz no meio da nossa família, porque quem tem uma família para celebrar ali o Natal, para celebrar a ceia, se você também não tem uma família, que você mora sozinho, como eu moro também, então tem pessoas precisando de você, de uma palavra amiga, tem muitas formas da gente passar também os nossos dias, tem igreja, vai para a igreja, se você costuma fazer outro tipo de coisa, faça outro tipo de coisa, não fica parado, nem se lamentando, porque está sozinha, lembre-se que Deus está contigo, e se tudo está na condição que está, se você está bem, de saúde, se você tem uma família, que está junto com você, agradeça a Deus, é o momento de louvar a Deus, tá, não se entristeça com nada, não diga estou sozinha, porque Deus está contigo, você pode estar sozinho na sua casa, mas lembra-se, Deus está presente na sua vida, os anjos de Deus estão ao seu redor, pensa nisso, é o meu conteúdo, fique com Deus e fique na paz, até.